Fazia sapatos, ganhava dinheiro O pai do ladrão que era sapateiro Fazia sapatos, ganhava dinheiro O senhor ladrão que era sujeirinho O senhor ladrão que era sujeirinho Não queres ficar na roda sozinho Não queres ficar na roda sozinho Na roda sozinho não é sujeirinho Não é sujeirinho, não é sujeirinho Eu em vir à roda, deixo-me ver o pão Eu em vir à roda, deixo-me ver o pão Opa, 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 se sabes louvar Opa, 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 se sabes louvar Como uma menina de que saia a mão Como uma menina de que saia a mão Já cá vai no braço, já cá vai na mão Já cá vai ao lado do meu coração Já cá vai ao lado do meu coração O pai do ladrão que era de mocheiro O pai do ladrão que era de mocheiro Fazia camocha, ganhava dinheiro Fazia camocha, ganhava dinheiro O pai do ladrão que era de mocheiro Fazia camocha, ganhava dinheiro Vá-te a galochas, ganhava-lizeiro Ó senhor rodrão, que andas no Ijeirinho Ó senhor rodrão, que andas no Ijeirinho Não queres ficar na roda sozinho Não queres ficar na roda sozinho Na roda sozinho, não é nem ficar Na roda sozinho, não é nem ficar Na roda sozinho, não é nem ficar Hobe, 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 hai, se só mais roubar Hobe, 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 hai, se só mais roubar Pô com a menina, que te saramar Pô com a menina, que te saramar Já que vai no braço, já que vai na mão Já cavai no rato, já cavai na mão, já cavai ao lado do meu coração, já cavai ao lado do meu coração. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. A palavra saudade 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 A palavra saudade